Olá séries de espécies diferentes, quem que fala? Aqui sou eu, o Baryonyx BR, e hoje vamos falar porque o Baryonyx de Jurassic World é diferente do correto. Mas antes de tocar, irei por abertura. Pra quem não sabe o que é Bary, opa 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 pera pera. Primeiramente eu não vou repetir porque eu já fiz 6 vídeos falando sobre ele e agora vai ser 7 por causa desse vídeo, e também não é à toa que o meu canal é Baryonyx. Então não vai valer pena repetir. Mas bem, voltando no assunto. Hoje iremos falar porque ele é tão diferente do dinossauro correto. Bem claro que o pessoal vão dizer que ele só está assim por causa do DNA de crocodilo. Ou também a Ingen não faz dinos corretos. Mas nesse assunto não vai ser dentro da franquia. Vai ser é no roteiro e o motivo deles deixarem o Baryonyx desse jeito mesmo. Bem, alguém aqui se lembra que eu já disse que o povo no passado, se os roteiristas deixassem o Dilofossauro grande e sem gola, iriam confundir o Dilofossauro com o Velocidaptor. Mas claro que hoje em dia tem pessoas assim, que nem meus pais na vida real. Mostrei pro mãe e pai qual era a diferença entre o Alossauro e o Baryonyx. Dos meus bonecos e claro. E a única resposta deles foram a cores. Nada demais. Apenas as cores. Mas claro que não fico bravo, porque eu também não sei diferenciar umas coisas tipo as roupas que a minha mãe sabe muito bem. E um coiote e um lobo. Sim. Eu realmente não sei a diferença entre coiote e lobo. Pois. Eu não estudo canídeus. Só séries na era pré-histórica e a história de Jurassic Park até o Vorut. Mas voltando no assunto. Eu acredito que os roteiristas só deixaram o Baryonyx assim pro pessoal não confundir ele com o Sushominus. Porque imagina. Se as pessoas não conseguem ver diferença entre Alossauros e Baryonyx que nem os meus pais. Imagina agora o Sushominus e o Baryonyx que são totalmente parecidos. Tem até uma teoria maluca que o Sushominus e Baryonyx são o mesmo animal. Só porque os dois são bem parecidos. Mas não quer dizer que são bem parecidos. Vou até mostrar a diferença entre os dois apenas com crânio. E também a diferença é que o Baryonyx possui a garra bem longa no polegar das patas dianteiras. Mas o Sushominus não. Mas é isso. Espero que tenha gostado. Era só isso.